Acaba amanhã o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor, então se você ainda tem alguma pendência, dá tempo de resolver, veja. Esse prazo termina amanhã, dia 22, às 19 horas. Então todos os eleitores que tiverem interesse em ter, solicitar a segunda via do seu título, deve comparecer até amanhã, às 19 horas, no seu cartório eleitoral, munido de um documento com foto e fazer a solicitação da segunda via. Até qual horário o atendimento presencial e tem o virtual também, só que com exceção? Isso, o presencial vai até às 19 horas, no cartório eleitoral do eleitor. O virtual, o eleitor pode a qualquer momento, até a semana que vem, acessar o site do TSE, na aba autoatendimento ao eleitor, ele pode imprimir o seu título eleitoral em casa. Lembrando que no caso de atendimento virtual, o eleitor não deve ter qualquer tipo de pendência. Exatamente, para o eleitor ter acesso à segunda via do seu título virtualmente, ele tem que estar quítico à justiça eleitoral. Então qualquer eleitor que tiver pendência, alguma multa porque deixou de faltar em eleições, porque não compareceu ao trabalho eleitoral, enfim, essa pendência tem que ser regularizada presencialmente no cartório eleitoral e só assim esse eleitor terá acesso à sua segunda via do título. É isso, só até amanhã. Agora aqui comigo, Josival Pereira.